Falamos muito do excesso de faltas, da indisciplina, do tempo no chão à espera de assistência e da perda de tempo útil. Mas falamos pouco do excesso de faltas, da indisciplina, do tempo no chão à espera de assistência e da perda de tempo útil. Não há tempo a perder. Coloque 509-259-740 no quadro 11 do IRS e ajude a Fundação Benfica, sem custos, por tudo o que está em jogo.